Fala meu povo, vamos para mais um react aqui do nosso canal, vamos reagir a mais um vídeo do Braddock Show, Lacombe, Constantino, entre outros jornalistas aí falando do nosso cenário político e de tudo que aconteceu nessa semana badalada aí, né? É recuo estranho do dono do Brasil, poderoso chefão, mídia militante mudando a narrativa, alguma coisa está acontecendo nos bastidores que a gente não sabe. Até porque a mídia tem acesso à informação antes mesmo da gente, né? A gente já viu aí a mídia militante soltar algumas informações antes até que os advogados de alguns indiciados aí pelo poderoso chefão tivesse acesso aos autos, né? Então a mídia recuou, alguma informação elas têm aí sobre o que está acontecendo no embate entre o milionário, o bilionário e o chefão do Brasil. Vamos lá ver o vídeo. Para inventar tudo isso que ele publica. Bom, vamos lá, porque teve novas informações sobre os arquivos do Twitter Brasil, né? Arquivos do Twitter Brasil 3, terceira parte. Novas informações foram divulgadas e mostram que perfis ligados à esquerda também foram censurados na rede, mas consta tudo por conta da discussão sobre aquela ideia, né? Aquele projeto, aquele objetivo de propor melhorias para o nosso sistema eletrônico de votação no Brasil. Só que esse é um assunto que continua proibido. O simples debate sobre esse assunto, ele já está, continua, infelizmente, sendo tratado como criminoso. É, em algum momento eu acho que os comentaristas independentes, os jornalistas sérios, vão ter que ter coragem de furar essa bolha, né? Essa espiral de silêncio. É um tabu hoje em dia, mas nós temos que ter a liberdade e temos todo o direito de questionar o processo eleitoral no Brasil. Isso não pode ser algo considerado criminoso. Não pode. Senão, fecha o país, né? Eu desconheço democracia em que o cidadão eleitor não possa criticar, questionar, ou até mesmo julgar culpado, condenado, né? Fraudulento, o processo eleitoral do seu país. Aqui nos Estados Unidos é muito comum, quando perde um democrata, ele dizer que não perdeu. Quando perde um republicano, ele dizer que não perdeu. É do jogo. Agora, que o nosso tem pouca transparência, não resta a menor dúvida. E a passagem do jornalista português, que esse tem mais liberdade, né? Porque em que pese ser detido pela Polícia Federal por horas no aeroporto e tudo, ele não é brasileiro, então é mais difícil prendê-lo, né? Mas Sérgio Tavares, na Câmara, tocou na ferida desse assunto. Falou, olha, não vou nem entrar na questão de fraude eleitoral em si. A manipulação por parte dos árbitros que tinham torcida, que tinham viés, já é algo consumado. Isso foi fato. E em países sérios isso já seria suficiente, talvez para uma nova eleição, né? Mas, deixando isso de lado, Lacono, eu não gosto da narrativa de que Twitter Files 3, esquerda, também foi algo. Essa chamada que eu vi, o Elie Vieira é um cara sério, botou o Dave Aga, mas essa chamada, ela é enganosa. Por quê? Porque não há um esquerdista sem passaporte com censura prévia por ter criticado o Alexandre de Moraes. Não há essa perseguição, não há equivalência. Não há equivalência nenhuma no grau de perseguição e censura a conservadores e ao que aconteceu pontualmente a um ou outro esquerdista. Pelo contrário, eles têm total salvo conduto para chamar presidente de poder, de casa, de excrementíssimo. Eles têm salvo conduto para fake news, eles têm salvo conduto para tudo, discurso de ódio, tudo eles têm salvo conduto. Então existe um duplo padrão. Não podemos fingir que existe uma equivalência e que o Alexandre persegue a tudo e todos de forma isonômica. Isso não é verdade. Não, de maneira nenhuma. Foram poucos perfis e todos, porque simplesmente usaram hashtag ali, falando de urna eletrônica, de sistema eletrônico de votação, nada além disso. Inclusive hashtags positivas, porque estavam de olho em tudo que fosse comentário relativo ao sistema eletrônico de votação. E esse é um assunto tabu, é um assunto que é considerado criminoso e isso começou, Fabi, naquela época da Covid. Acho que foi também um período muito difícil para todos nós. Ninguém podia criticar o fecha-tudo, ninguém podia questionar o desenvolvimento de vacinas em tempo muito curto, com novas tecnologias. Então é uma onda caixote, uma onda caixote, que só aumenta, e só aumenta, e só aumenta. E aí ninguém reclamou de soberania do Brasil, por exemplo, como essa própria plataforma que a gente está falando, que era completamente proibido até falar o nome da doença. Nem que se você quisesse... Eu tive um vídeo derrubado, só para o pessoal entender, porque eu comentei a CPI da pandemia. Quer dizer, a CPI, não estava falando de coisa médica, a gente está falando dos desvios que tiveram ali, no começo pelo menos era, o tal do Covidão. Mas esse absurdo continuou. Agora, o ponto crucial disso tudo é que não é que a gente precisa passar mais alguma linha, consta. Já foi, já foi. Se a gente for fazer um paralelo aí com um jogo de futebol, que eu nem entendo muito, mas assim, a bola, se tiver peso diferente, faz diferença no jogo. Seria a urna. Mas se o árbitro tiver com tendência, muda completamente o jogo. Então é disso que a gente está falando, né? Ele controla a torcida, quem vai entrar ou não vai entrar, faz toda a diferença. Se faz diferença num jogo de futebol, imagina na vida real, quando muita gente decide em quem vai votar, no último segundo. Então teve, sim, interferência, foi denunciado, problemas das rádios lá no Nordeste. Tudo isso foi ignorado. Tudo isso. Tudo isso foi feito como se nós falássemos apenas das urnas eletrônicas. Não, a gente está apontando problemas severos no processo eleitoral como um todo. A inegibilidade do presidente Bolsonaro é um grandissíssimo absurdo. Se quiserem que isso ocorra, tem que pautar numa lei um pouco mais de substância. Tem 16 processos abertos ainda correndo. Estão segurando por quê? Porque o máximo que pode acontecer é ele ser condenado pelo que ele já está condenado. Então estão segurando para ver. E aí a gente ouve umas coisas tipo assim. Ah, o ministro Alexandre de Moraes, hoje, decidiu arquivar aquela denúncia que o presidente Bolsonaro teria ido se refugiar na embaixada. Aí eu vejo um monte de gente deslumbrada falando, olha, o Alexandre de Moraes está recuando. Não está, gente. Não deixa quem fale isso para você te iludir. Não está recuando nada. Sabe por quê? Porque as consequências principais dessa ação, que são as cautelares, não foram levantadas. O presidente Bolsonaro continua sem poder ter, por exemplo, acesso ao passaporte dele, que é um grande absurdo. Então só deixou aquilo de lado para tentar dar esse ar e uns tontões aí repercutir do nosso lado mesmo. Não tem essa. A gente só vai sentir que está aliviando de fato quando a gente vê medidas concretas. E quais? O Congresso Nacional se comprometer através das suas lideranças. O Arthur Lira parar de ficar conversando com o presidente de partido sobre pautas que não interessam a brasileiro. O Senado parar de ficar caçando borboleta e falando de fair play de futebol num momento como esse. Tudo isso. Essas viagens ao exterior que, sinceramente, tem me incomodado a beça, porque a gente está cheio de problema aqui no Brasil. Os ministros do Supremo estão viajando para dar palestrinha. E aí? Está tudo bem para vocês? Para mim, não. Mas eu, como cidadão comum, o que a gente pode fazer? Fazer isso que a gente está fazendo. Cornetando e parecendo um chato de galocha. Ó, vidas, ó, céus. Mas, gente, né? Porque precisa chamar o povo à realidade. Então, gente, vamos desmistificar a coisa. Alexandre de Moraes não está com medo. Não está recuando. Isso quem fala para vocês está mentindo. E, como eu sei, tudo continua. Felipe Martins continua preso, sem ordem específica, com uma prisão conflitante, que deveria ser pró-bono, deveria ser pró-réu. Vários outros, dá para apontar. Coronel Naime, todas as medidas estão ali. E o sigilo dessas investigações permanece. E quer mais um, só para dar um plus aqui, notícia de última hora? O presidente da OAB está lá junto, tirando uma fotinha com quem? Com o Pacheco. Por quê? Porque tem eleição na OAB. Olha que mundo maravilhoso, que faz de conta, não é, gente? Pois é. Esse Brasilzão aí, o pessoal finge que a gente está num outro universo paralelo. Mas não estamos. LACOMB, estou sem seu áudio, LACOMB. Peço desculpas. Deputado, aqui no chat eu estava dizendo, eu sempre vejo aqui, de rabo de olho, olhando aqui para o tablet, e não só hoje, todos os dias praticamente, eu vejo comentários sobre o voto impresso auditável. Será que vai chegar o dia em que o Congresso vai olhar de novo para isso, vai poder decidir como legislativo, o que fazer? O senhor vê alguma possibilidade disso acontecer? O senhor vê alguma possibilidade disso acontecer? E que as eleições sejam as melhores possíveis, as melhores no sentido formal? Quem de boa fé pode dizer que não gostaria de ter um comprovante impresso do voto? Importante lembrar sempre, nunca deixo de dizer, nunca se cogitou votar o voto impresso. Isso é uma estupidez. A pessoa votar, votar xizinho no papel, isso nunca foi discutido. O que se discutiu e quase se votou, não fosse a interferência do Barroso à época, que foi ao Congresso, foi à Câmara e interferiu no livre convencimento dos parlamentares, no sentido de forçá-los moralmente a votar contra o projeto e votaram, mas o fato é que o que se discutia à época e faz todo sentido é você ter o papelzinho que sai comprovante, que nem você tem o comprovante do cartão de crédito no posto de gasolina. Você põe lá assim e sai o comprovante impresso. O cara não te pergunta se o senhor quer o comprovante? Você pode até dizer que não quer, mas tem lá o comprovante impresso. Então, essa possibilidade de ter o comprovante impresso e não o voto ser impresso, deixar isso claro, essa possibilidade é a melhor possível. Só que eu não vejo condição política para que isso avance, porque justamente aqui é preciso fazer uma, de certa forma, uma autocrítica para a própria oposição, que quando você tem muitas pautas e muita gastação de energia com muita coisa diferente, você acaba dissipando as suas forças. Eu acho que você tinha que escolher duas, três pautas. E essas duas, três pautas serem efetivamente as pautas para ser votadas e trabalhadas e tal. Uma delas, sem dúvida alguma, é o comprovante impresso do voto. Acho que essa é de fundamental importância. Não digo nem para evitar fraude, eu não vou entrar nem nesse método. Simplesmente para dar maior conforto, vamos dizer assim, para a sociedade como um todo, para saber, olha, o meu voto que eu votei no cacareco, o meu voto está ali no papelzinho. Acho que se isso acontecer, a sociedade como um todo, como um todo, não é direita não, como um todo, a esquerda, a direita, o centro, abaixo, para frente, para trás, todo mundo terá uma tranquilidade maior de saber que o seu voto está impresso, o comprovante do seu voto está impresso em uma urna que pode ser auditada a qualquer momento. Mas, enfim, essa alternativa, esse implemento, essa modernização, ela não aconteceu e eu não vejo neste momento possibilidade jurídica para que isso aconteça. Possibilidade política para que isso aconteça. E se a gente for lembrar, todo mundo, de todos os espectros, defendia o voto impresso auditável. Fale o nome... O próprio Flávio Dino, tem frases do Flávio Dino. O próprio Lula, o próprio Lula, disse que quem não erra é Deus, citando o sistema eletrônico de votação. Então, todo mundo, PSDB, PT, PDT, todo mundo defendia, até que, de repente, não mais do que de repente, tudo mudou. Agora, 8h47, horário de Brasília. A gente vai para um rápido recado do Anselmo e da gente. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Olha, eu vou discordar um pouquinho aí da jornalista, né? Porque recuo, gente, recuo não é voltar atrás completamente, né? Recuo é você dar um passo atrás. Então, sim, estão recuando. Deram já mais de um passo para trás. Já deram mais de um, não deram só um passo. Deram mais de um passo atrás. Eles estão recuando. Não vão, de cara, assim, voltar tudo para trás. Porque se eles voltar atrás, eles vão estar assinando a sua própria sentença. Eles não, né? Ele vai estar assinando a sua própria sentença. Vai estar sendo réu, confesso. Vai estar confessando que cometeu um crime hediondo, um crime gravíssimo contra o país, né? Contra a nação brasileira. Então, é um recuo. Ele não pode voltar de uma só vez agora, né? E aí, ele vai sentir. Você dá dois passos para trás e sente. Pera aí, dá para eu avançar ou eu tenho que dar mais um passo para trás, mais um passo para trás, devagarzinho, até eu chegar lá no início e de lá eu dar no pé. É como se tivesse uma onça ali, né? Na minha frente. Eu dou um passo para trás. Porque se eu correr e virar as costas para ela, tchau. É cabal, né? Então, eu estou com o negócio aqui. Eu dou um passo para trás. Dou mais um passo para trás. Volto. Se eu ver que ela foi embora, eu avanço. Se ela continuar me encarando, eu vou dando mais um passo para trás. Mas nunca virando as costas. Então, eu vejo nesse sentido aí, né? Não é assim que ninguém recua, que as pessoas voltam atrás numa rapidez assim. Até uma coisa grave dessa daí seria confessar o crime. O Comitê da Câmara dos Estados Unidos intima mais uma plataforma para esclarecer ordens de retirada de conteúdo do STF. Gente, vamos ver isso aqui mais a fundo, né? Então, o bicho está pegando, né? Como diz o Elon Musk, ele não pode pegar e acatar uma ordem. E ele sabe que não é constitucional, uma ordem inconstitucional. E aí, se ele fizer isso, ele estaria cometendo, ele estará cometendo um crime no país dele. Então, ele pode ser até preso, não sei, né? Vai que pode ser preso por que ele está cometendo um crime que é no país dele, obedecendo uma ordem, que é uma ordem tirânica, né? Assim que fala, será? Uma ordem tirânica? E aí, pode acabar azedando para o lado dele. Então, o que ele fez? Levou as provas lá. E de agora para frente, é que o negócio vai tomar força. Eu acho que vai tomar mais força ainda. Não sei quando será as maquininhas lá nos Estados Unidos, né? Possível volta do Donald Trump. Se ele voltar, ele vai querer bater em cima. Porque ele curte o Brasil, né? Curte a parceria aí com o Brasil. E existe chance, sim, de sanções ao nosso país. Nosso país já sofre tanto com a corrupção, com a safadeza desses políticos. Se o Brasil sofrer alguma sanção nos Estados Unidos, o negócio pode ficar muito feio para a população brasileira. Porque os poderosos vão continuar tendo a teta deles lá, né? Infelizmente, eles vão continuar tendo. Vai diminuir bastante, mas eles não vão passar pelo que a população mais pobre pode passar. O Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos emitiu uma intimação para a plataforma Humble. Humble? Ah, é a Humble. Mas a Humble até saiu daqui, né? Como parte das investigações relacionadas à censura imposta aos brasileiros pelo Supremo Tribunal Federal, SCF, a própria empresa divulgou essas informações nesta quarta-feira por meio de sua conta oficial no Twitter X. Os norte-americanos estão solicitando mais detalhes sobre as decisões do ministro Alexandre de Moraes, que ordenou a remoção de perfis de brasileiros das redes sociais. Humble recebeu uma intimação do Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos como parte de uma investigação sobre os esforços para censurar o discurso online. Anunciou a plataforma no X. Cumprirá a intimação que solicita informações sobre as ordens do STF. Vixe! Gente, eles estão recuando, estão recuando, estão com medo. Querendo ou não, os Estados Unidos têm uma influência gigantesca no Brasil. É a maior democracia do mundo, né? Pelo menos até o momento. Tomara que assim continue. Isso ainda vai dar muito pano pra manga. Vai azedar o pudim de gente aí, viu? Eu acho que o sistema vai ter que tirar uma cabeça pra salvar a outra, né? Vai ter que tirar. Vai apenas tirar, né? Essa cabeça que vai ser tirada não vai perder nada. Vai ganhar. Vai ficar de boa. Defesa de Bolsonaro vai pedir novamente a morais liberação de passaporte para ir a Israel. É uma boa hora pra pedir isso daí, né? É uma boa hora. Pode ser que dê mais um passo atrás aí e o Bolsonaro consiga seus documentos de volta. Seria interessante se ele fizesse isso e conseguisse recuperar aí seus documentos. Bom, pessoal, não saia do vídeo. Se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like, ajuda a gente. Se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Sempre que dá, a gente tá aqui, né? Todos os dias trazendo as últimas informações com os melhores cortes possíveis. E se Deus quiser, vamos estar aí o ano inteiro aí, se Deus quiser, com vocês. E se você quiser, vamos lá.